Muito bom, coquiceiro. Então, vamos lá, vou continuar. Veja, a investigação social, muita atenção aqui. Muita atenção. Por exemplo, a minha investigação social foi durante o curso de formação. Foi durante o curso de formação, aí tive lá a investigação social. Mas, na lei 37 de 2023, é antes do curso de formação. Olha aí, os candidatos ao cargo de guarda municipal de Santa Rita serão submetidos à investigação social realizada antes do curso de formação. Aí, cuidado para a bancada não colocar depois do curso de formação, durante o curso de formação. Então, cuidado aqui. No estudo para primeiro e segundo, qualquer tempo, uma vez verificada com tudo, incompatível com o cargo de guarda municipal de Santa Rita, o candidato ao quarto será exonerado. Cuidado que ele será exonerado. Cuidado para a banca não colocar demitido, porque são coisas distintas. Sendo garantido o amplo direito de defesa e contraditório. Então, tem direito também ao contraditório e ampla defesa. Exonerado nada mais é do que você ser desligado do cargo público. Isso é colocado para fora. E a demissão é algo mais grave. A demissão é como se fosse... é uma punição. É uma punição. Só que isso é visto, é feito de acordo com o processo administrativo disciplinar para o servidor ser demitido, que é previsto no Estatuto do Servidor de Santa Rita. Será exonerado, olha, mesmo uma pegadinha de novo, do cargo do servidor que durante o estágio probatório for reprovado, olha, também. Se você for reprovado no estágio probatório, também você vai ser exonerado. Cuidado para a banca não colocar também que você vai ser demitido. Foi reprovado no curso de formação de guarda municipal de Santa Rita, sendo garantido um amplo direito à defesa e ao contraditório nos termos das legislações vigentes. Será reprovado no curso de formação o guarda municipal de Santa Rita de segunda classe, que era para ser terceira classe aqui, né? Porque durante o curso de formação você é de terceira classe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Consolando o código de ética e conduta da guarda municipal. Eu pesquisei, eu pesquisei, antes de gravar essa aula, eu pesquisei sobre esse código de ética. Eu acredito que esse código de ética, eu posso estar até enganado, mas eu acredito que esse código de ética ainda não foi criado. Eu pesquisei e não encontrei nada relacionado a esse código de ética. Nem mesmo o código de ética do servidor do município eu não encontrei. Mas, enfim, a banca não cobrou, então a gente vai focar no que está aqui na lei. Ele fala, ó, então se você, durante o curso de formação, você cometeu uma falta grave, aí nesse código de ética deve vir definido o que é uma falta grave, mas na hora você só vai precisar, para agora, você só precisa saber que é falta grave. Aí cuidado para a banca não colocar média, leve, entendeu? Com essas pegadinhas. Adotar conduta que se mostre incompatível com o exercício do cargo de guarda municipal. Faltar injustificadamente, ficar faltando o curso. Não atingir uma frequência de 75%, tem que ter. Não executar ou não concluir as atividades propostas. E também não tiver o mínimo de 70% de aproveitamento. Então tudo isso aqui, você vai ser desligado, vai ser reprovado no curso de formação. Tudo isso aqui é reprovado. Tem cara de questão, viu? Será reprovado no curso de formação o guarda municipal de Santa Rita que cometeu as seguintes condutas, vírgula, exceto. Aí ele bota lá 4, que você vai ser aprovado, e uma que não vai ser. Cometimento de falta média, pronto. Já sabe que vai ser essa. Não duvido não ter uma questão assim não, viu? Duvido não. O curso de formação da guarda municipal de Santa Rita e o estágio de probatório são partes integrantes do concurso público. Então você só vai ser estável, né? Só vai ter a sua estabilidade, a tão sonhada estabilidade do servidor público após a conclusão do estágio de probatório, que são 3 anos. Como é que funciona o curso de formação? É trazido também essa questão, olha só. O curso de formação de guarda municipal de Santa Rita é voltado à promoção de capacitação para o ingresso e progressão funcional na carreira, bem como curso de extensão, aperfeiçoamento, requalificação e ou especialização para os agentes de segurança pública, servidores públicos e demais cidadãos, mediante parceria público-privada e termo de cooperação técnica com instituições de ensino superior públicas e privadas. Então eu posso contratar. É muito comum as guardas municipais fazerem essa parceria com a polícia militar para fazer o treinamento dentro do estande de tiro da polícia militar. Isso é muito comum, é muito comum. Raramente tem guardas municipais que são bem mais estruturadas do que outras. Eu conheço algumas guardas municipais que têm uma estrutura completa. Tem guarda municipal que os veículos parecem veículos da NASA, um dos melhores veículos. Guarda municipal que é SW4. SW4. Já vi. Pois é. Aqui da cidade que eu moro é SW4, Marechal Deodoro. E teve concurso recentemente. Mas ainda não começou o curso de formação. Os caras estão putos porque o prefeito já chamou todo mundo do concurso, menos os caras da guarda municipal para fazer o curso de formação. Não sei por que dá demora. Beleza? Os cursos descritos no capítulo desse artigo anterior, matriz curricular e carga horária mínima serão editadas por meio de decreto. Então vai ter um decreto do prefeito que vai trazer quais são as regras. Para ingresso no curso de formação de guarda municipal de Santa Rita, os candidatos deverão, sob pena de exclusão do concurso, apresentar incertidões negativas criminais da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, dos Estados, ou ter domicílio nos últimos cinco anos. Aí você pode chegar agora, vendo isso aqui comigo, aí já se espera. Ah, professor, eu me mudei e só estou há dois anos morando aqui nessa cidade. Calma, meu aluno. Você só está morando há dois anos aí? Então você não tem problema. Você pega os antecedentes de onde você morava, do estado que você morava e do outro. Acabou. Pega dos dois. É tranquilo. Eu fiz isso. Porque eu tenho dois domicílios. Eu moro aqui em Alagoas e moro em Pernambuco. Então eu tenho os dois. Então se eu passar em um concurso, eu tenho que pegar os antecedentes dos dois estados. Porque eu tenho um caso nos dois. Entendeu? Aí eu só estou lá ou estou aqui. Então sempre tem essa questão. Lembrando que você, como servidor público, vai ter que passar por estágio probatório. O estágio probatório, você sabe também que são três anos. Então guarda isso aí. Que ele fala, Os servidores investidos num cargo de guarda municipal de Santa Rita para adquirir a estabilidade ficarão submetidos ao estágio probatório pelo período de três anos com avaliações semestrais. Então olha só. Aí a banca coloca avaliações anuais, mensais. Sacou? Sempre é esse tipo de pegadinha. Lembrando, três anos, viu? Guarda isso. Aí eu tenho aqui os pormenores, que as bancas às vezes se lembram de cobrar isso. Durante o estágio probatório, o ocupante de guarda municipal poderá ser exonerado. Com base no resultado dessas avaliações de seis meses. Considerando as ocorrências de inassiduidade, ineficiência, indisciplina, subordinação, conduto incompatível. Então olha, durante o estágio probatório você pode pegar o beco. A avaliação de desempenho, que é a final, que será realizada pela sua, no caso, seis meses. Aí, chefia imediata, se designado por superior hierarquia imediata, que na rotina do trabalho ainda tem condições para proferir uma justa avaliação. Será dado vista ao servidor avaliado os resultados de cada avaliação semestral para exercício do contraditório, caso você não concorde, porque de repente você termina ali criando uma certa inimizade com alguém, o cara quer ser o avaliador e ele termina optando para quebrar em você. Aí você vai ter direito ali ao contraditório, ao plano de defesa, para poder dizer que você não está sendo aprovado porque o cara, você tem uma amizade ou uma inimizade íntima com o cara, ao término do estágio probatório, a autoridade competente deverá declarar que o servidor obteve a condição de estável, olha que lindo, de estável, para promover ou promover a exoneração. Ou seja, no final do estágio probatório, ou você pode ser estável, ou você pode ser exonerado. Certo? Estável ou você pode ser exonerado. Perfeito? O membro da Guarda Municipal de Santa Rita em estágio probatório fica obrigado a realizar todos os cursos que são oferecidos pela corporação, todos, no estágio probatório, sob pena da avaliação ser insuficiente. Então, todos os cursos que serão feitos pela Guarda, você vai ter que participar. Aí, ao servidor da Guarda Municipal de Santa Rita em estágio probatório, poderá ser concedida licença para tratamento de saúde, gestante e adotante. E por paternidade, claro, considerando esse período, contágio com prazo de estágio probatório. Veja, Melo, muito cuidado aqui. Nada mais justo. Seria um pouco ilógico você, durante o estágio probatório, engravidar e não poder perder o estágio probatório. Era ilógico, mas cuidado. Em algumas situações, esse estágio probatório vai ser suspenso. Por quê? Vamos imaginar que você fica doente por mais de 60 dias. Como é que eu vou avaliar você se você está afastado do trabalho, está em casa? Entendeu aí a lógica? E o estatuto foi tão cuidadoso que ele fala sobre isso. Olha só, ele fala sobre isso. Olha aí. Será suspensa a contagem de prazo do estágio probatório quando o servidor da Guarda Municipal de Santa Rita, no período de afastamento para licença. Olha aí. Para tratamento de saúde, prazo superior a 60 dias. Gestante e adotante, prazo superior a 60 dias. Ou seja, como você vai ficar afastada por conta da gravidez, passou 60 dias, o estágio vai ser suspenso. Para acompanhar a pessoa da família doente. Todos esses afastamentos estão nos estatutos do servidor. Acompanhar a cônjuge para atividade política ou para desempenho de mandato deletivo e para desempenho de mandato classista. Você como Guarda Municipal, você pode ser candidato a um cargo político, sem problema nenhum. Você também pode fazer parte do sindicato da Guarda Municipal, sem problema nenhum. Então, mas se você for afastado, como é que eu vou avaliar você se você está fora do serviço público? Sacou? Não tem como eu avaliar você. Aí, veja. Aí ele fala. A contagem do prazo para fim de cumprimento do estágio probatório será reiniciada a partir da data do retorno ao exercício das atribuições do cargo. O servidor da Guarda Municipal de Santa Rita em estágio probatório, atenção, não poderá ser cedido para outro órgão ou entidade que afaste do exercício das atribuições do cargo. Nem mesmo para o exercício do cargo de função comissionada, olha aí, nem mesmo para a função comissionada e nem afastada da instituição por meio de licença por interesse particular. Agora, tudo isso aqui para o estágio probatório. Veja, atenção, você acabou de ingressar na Guarda Municipal de Santa Rita, está em estágio probatório. Você tem a lei sospechada dentro da prefeitura, aí o cara te chama para outra secretaria, vai poder ir? Não. Mesmo que seja para cargo comissionado. Agora, atenção. Em outros estatutos, mesmo você em estágio probatório, você pode ser chamado para cargo comissionado. Agora, aqui não. Então, muito cuidado. Como tem outros estatutos que eu posso chamar o servidor, mesmo no período do estágio probatório, o cara que for fazer a sua questão pode lembrar disso. Aí ele vai colocar, enquanto o servidor da Guarda Municipal de Santa Rita estiver em estágio probatório, ele não poderá ser cedido para outro órgão da administração pública, vírgula, exceto para cargos comissionados. Olha, me arrepiei todinho já. Eu já fico vendo essas questões já. Olha, deixa eu até criar umas questões aqui. Beleza? Então, toda essa regulamentação do estágio probatório, tudo, vai ser feito pelo prefeito. Porque tudo serve para o decreto. Entendeu? Você tem o direito a evoluir. Você vai ter direito a evoluir. Olha que lindo. Você vai ser uma largata e se torna uma borboleta. Não, não é isso. Não, calma, calma. Muita calma nessa hora. Então, olha só. Você vai ter direito a ascender profissionalmente. É a melhor coisa do mundo. Você vai ter direito de subir na sua carreira. Entendeu? Então, eu trago para você o seguinte. Ao guarda municipal de Santa Rita, titular da função efetiva, será assegurado o direito de evolução funcional mediante acesso. Então, veja que o mediante acesso. O nome da ascensão profissional é acesso. E não, cuidado para a banca não colocar promoção. Fica errado. Mediante promoção. Olha que questão massa. Não, é acesso. O acesso consiste na elevação de classe para outra. Veja, entenda, meu aluno. Que acesso e promoção para a lei em si, para o direito administrativo, são coisas diferentes. Inclusive, o acesso, o termo acesso para a lei federal, que trata dos servidores federais, é inconstitucional o acesso. O certo aqui, quando o legislador criou essa lei, é por isso que eu digo, eu estou fazendo concurso para procurador legislativo e procurador municipal. Quando eu for, um dia eu passar, eu vou passar em um desses, eu trouxer para procurador legislativo, cara, isso aqui eu não ia deixar passar. Porque o certo aqui, veja que a definição é definição de promoção. Olha só. Só que ele colocou o termo acesso. Mas isso aqui é uma promoção. A promoção era para ser, consiste na elevação de uma classe para outra. Isso é promoção, função para outra. Acesso, meu aluno, nada mais era que é o seguinte, acesso é quando você não fazia parte, porque antigamente, antes da Constituição, muita gente entrava sem concurso público. Então, isso era chamado de acesso. Por isso que é inconstitucional, porque antes da Constituição não existia, mas na atual não, tem que ser por meio de concurso público. Entendeu? Na lei 2001, de 2021, traz quais são os requisitos para a ascensão profissional. Mas vamos usar esse termo, ascensão, viu? Porque a banca vai lembrar disso e pode colocar promoção. Mas o nome é acesso, certo? Olha aí, dá-se acesso para todas as funções da carreira de guarda. Primeiro, tem que ter vagas disponíveis, tem que ter o intertício, que a gente vai falar daqui a pouco, que são de quatro anos, vai ter que ter uma avaliação de comportamento e desempenho e vai ter que ter uma inscrição e aprovação no curso específico, organizado pela Guarda Municipal de Santa Rita, de forma direta e indireta, sendo este por meio de contratação, instituição de ensino ou outro afim. Ou seja, vai ter que fazer um curso interno para poder ser promovido. Isso nada mais justo. Nada mais justo. Não vai ser automático. O Guarda Municipal de Santa Rita, que estiver afastado do exercício de suas funções para a assunção de mandato sindical ou para outros órgãos da administração pública, que depois da estabilidade você pode ir, continuará fazendo jus à evolução funcional, se de acordo com as regras estabelecidas por lei complementar. Estou lá, eu sou agora o presidente do sindicato dos Guardas Municipais de Santa Rita. Eu vou ter direito a ser promovido também. Porque assim, ninguém ia querer ser presidente do sindicato. Entendeu aí? Olha aqui, as progressões funcionais se darão mediante decreto. Aí ele diz, o prefeito vai criar um decreto. Estará habilitado no procedimento de progressão funcional do Guarda Municipal de Santa Rita, aquele que tenha completado o efetivo exercício na classe atual, ou seja, anterior, esteja enquadrado no mínimo no bom comportamento, conforme norma estabelecida no Código de Ética, possua título acadêmico adequado à função que pretenda por meio de diplomas perdidos nas instituições, registradas e reconhecidas pelo Ministério da Educação. Na Lei 2001, de 2021, tem trazendo qual é, para cada cargo, qual é a graduação que você precisa ter. Porque, de acordo com isso, você vai ganhar um troquinho a mais. Lembre-se, você faz em pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai ganhar um troquinho a mais. A progressão funcional dos cargos de carreira de guarda municipal ocorrerá a cada quatro anos, mediante a existência de vagas. Olha só, tem que ter as vagas. Dotação orçamentária, tem que ter o cacau, dinheirinho, e tem que ter autorização do prefeito. Sem prejuízo do prazo estabelecido no capo desse artigo, as progressões funcionales poderão ser realizadas sempre que a administração pública julgar necessário. Agora, veja, sem prejuízo do prazo. Ou seja, o prazo, mesmo que não tenha dotação orçamentária, eu posso fazer a nomeação, mas o prazo eu não abro mão dos quatro anos. Bem interessante isso, né? Olha lá. Olha lá. O número de candidatos, perdão, vou ver aqui, olha aí. O número de candidatos habilitados à progressão funcional for inferior ao número de vagas, inferior ao número de vagas, as remanescentes permanecerão na guarda de preenchimento. Vamos ficar lá aguardando para o preenchimento. As progressões funcionais para os cargos de carreira da guarda municipal serão realizadas considerando as seguintes fases. Então, eu tenho aqui fases que eu vou ter que seguir. Primeira fase, avaliação dos requisitos exigidos para habilitação dos candidatos escritos de caráter eliminatório. Segunda fase, prova objetivo e também os títulos. E a terceira fase, o tão lindo e maravilhoso TAF. Veja que eu tenho que respeitar essas fases. Isso é muito legal, isso é muito bom, porque vai priorizar aquele guarda municipal que está ali sempre cuidando da saúde física, também da saúde mental, sempre está ali papirando, estudando. Isso é show de bola, é show de bola. Veja, estará habilitado para inscrição na progressão funcional ao cargo de guarda municipal de segunda classe, o guarda municipal de terceira classe, ou seja, você que entrar agora, você vai entrar em terceira classe, mediante o cumprimento dos requisitos, ou seja, você está na terceira, entrou agora no concurso, está na terceira classe. Durante o curso de formação, terceira classe. Terminou o curso de formação, eu vou ter que atender esses requisitos aqui. Ter concluído o estágio probatório no quarto de guarda municipal de terceira classe, estar apto, sem restrições que impeçam o titular do cargo a exercer atividade de guarda municipal, ser considerado assíduo e pontual, estar com porte de armativo, enquadrar-se nas definições no mínimo de bom comportamento e possuir a titulação mínima da acadêmica necessária, apresentar acertões negativas da Justiça Federal e Estadual da Paraíba. Cuidado que essa titulação acadêmica está na outra lei, na Lei 2001 de 2021, está certo? estará habilitado para progressão funcional nos demais cargos escalonados na guarda municipal, o agente que cumpriu os seguintes requisitos, ou seja, os outros cargos, eu não tenho os outros cargos, despetor e tudo mais, as outras classes também, tiver cumprido o intertício mínimo, os quatro anos, está apto, sem restrições que impeçam o titular do cargo de exercer as atividades de guarda municipal, ser considerado assíduo e pontual, estar com porte de armativo, isso é muito interessante, enquadrar-se nas definições de, no mínimo, bom comportamento de acordo com o Código de Ética. Veja que é bom comportamento, sempre tem que ter isso. Possuir a titulação mínima acadêmica e apresentar esses dois negativos da Justiça Federal e Estadual da Paraíba. Veja que ele pede esse intertício. Professor, e se na hora das avaliações, teste físico, TAF, tiver empate? Quais são os critérios de desempate? Caso dois guardas municipais estiverem concorrendo à mesma vaga? A lei traz. Em caso de empate, entre os candidatos à progressão funcional, serão adotados os seguintes critérios para desempate, sucessivamente. Primeiro, possuir maior tempo efetivo exercício na guarda municipal, é o primeiro critério. Segundo critério, a idade de 60 anos, certo? Segundo, terceiro critério, maior nota na prova objetiva. E o quarto critério, maior nota na prova de conhecimentos específicos. Então, aqui eu tenho o critério. Normalmente, no primeiro já se resolve. No primeiro critério já termina batendo. Tenho aqui o mais idoso, entre aqueles com a idade inferior a 60 anos, e tiver exercido efetivamente função de jurado. Olha o critério. E maior tempo efetivo exercício num cargo anterior. Ou seja, maior tempo num cargo anterior. Ou seja, se você era guarda municipal de segunda classe, você tem que ter... Aí tem lá dois guardas municipais de segunda classe. Aquele que tiver mais tempo vai ser promulgado. Mas daqui que vem a chegar nessa última aqui, na primeira vai resolver. Porque a guarda municipal é nova. Então, já pode ficar tranquilo. Guarda municipal é super nova. Atenção que ele fala também sobre a aptidão do porto de arma. A aptidão para o porto de arma será aferida pela administração pública municipal em conformidade com a legislação federal. A lei 10.000, eu tenho a lei federal, lei 10.826 de 2003, que trata exatamente disso. Uniformes e dos equipamentos. A definição e o uso dos uniformes, acessórios e equipamentos da guarda municipal, bem como imagem profissional, serão regulamentados pelo decreto do prefeito. Vai ter um decreto que vai regulamentar o uniforme. O que é que você vai poder botar no uniforme, como é a cor do uniforme, o padrão do uniforme, certo? É vedado aos demais servidores, ou qualquer outra pessoa estranha à corporação, o uso do uniforme da guarda municipal, devendo ser informado ao comandante da guarda municipal de Santa Rita para providências cabíveis no âmbito administrativo ou judicial. Ou seja, pessoas estranhas à guarda municipal utilizar os uniformes, certo? Lembrando que os guardas municipais terão direito a fardamento, de acordo com o regulamento. Vai ter lá a denominação. Normalmente, algumas guardas municipais, quando tem outros grupamentos dentro da guarda municipal, os uniformes variam de acordo. Tem guarda municipal, não, que é o mesmo uniforme para todo mundo. Mas de acordo com o grupamento, que a gente vai falar sobre isso nos blocos seguintes, eu tenho ali uma mudança. Então, ele fala aqui, os guardas civis municipais farão juiz ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares. O fardamento é a denominação que se dá a uniforme demais acessórios necessários, incluindo o quê? Colete, coldre. Perfeito? A gente vai... No caso, nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Vamos para o bloco seguinte. E a gente vai falar sobre a jornada de trabalho que você vai trabalhar. O tempinho que você vai trabalhar. Certo? Aí, veja, no próprio edital já tem trazendo isso. Olha como é fácil. O edital já traz. Entendeu? Então, a gente se vê. E aí, gente.